Olá, eu sou a psicóloga Cristina e hoje nós vamos conversar sobre como identificar a violência psicológica. Diferente da violência física, que deixa marcas externas, esse tipo de violência deixa marcas internas no emocional da pessoa e é tão perigosa e prejudicial como a física. Essa violência pode ser silenciosa para quem não acompanha a rotina da família ou do casal, mas muito forte para quem passa por essa situação. Ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulações, insultos e xingamentos, chantagem, ridicularização. Ser proibida e não ter acesso a amigos e familiares e dessa forma não ter uma rede de apoio são características de uma relação de violência psicológica. Muitas pessoas passam por isso sozinhas, mas você pode conversar sobre isso com um dos nossos psicólogos para desabafar ou para pensar em formas de como resolver esse problema. Conte conosco!